Começando a semana do Nessunxia Awakened, vamos conferir então qual será o banner desta semana e também conferir a alteração que a Seraphina vai receber. E a maioria é buff, né? Não basta ela estar bem quebrada aí para muitos jogadores, né? Uma personagem bem OP e ainda recebeu mais buff ainda. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nessunxia Awakened. Então, falarei o primeiro tópico. Teremos aí um banner duplo, exclamação de Athena e Araashiki. É um banner diversos interessantes porque temos o Araashiki, um personagem que é somente exclusivo de banner e custa aparecer aqui no game. Então, para quem está querendo fechar o Kogs e tal, e tem muitas, muitas gemas mesmo. Dá para dar alguns tiros nele e pregar fragmento. Porém, eu acredito que semana que vem podemos ter a Seraphina. Então, amanhã no vídeo, na atualização, vamos ver se eles irão falar sobre a Seraphina entrar nos duelos sagrados. Que caso a Seraphina seja anunciada nos duelos sagrados, é meio que certo que semana que vem ela será o próximo banner. Então, tome cuidado. Araashiki não é uma personagem tão meta hoje, né? Mas é interessante para nós fecharmos o Kogs. Porém, temos aí esse lance que a Seraphina é uma personagem muito mais quebrada. Aproveitando aí também que nós estamos na segunda-feira, não esqueça, né? De ir lá, dividir aqui também, pegar aí as suas recompensas. Pegar um pacotinho aqui de 10 diamantes. Que tem aqui, mas no chinês não tem um pacotinho de 10 diamantes aqui, que você ganha vigor. E também na arena de honra. Aqui também não tem não, né? Essa aqui não rolou não. E também na arena de honra. Faz aí as suas trocas, caso você tenha alguém aí interessante. Então, falando aqui sobre a Seraphina. Então, vamos lá. Tem aqui a imagem da Seraphina. E aqui mostra as alterações que ela vai postar, né? O Dan postou aí. Já traduzido em PTBR. E bora lá. Versão final da Seraphina, ainda bufada. Skill 2. Então, voltando aqui. Vamos usar a Skill 2 dela. Tornado, que é essa skill aqui. Que ela lança o Tornado, que fica batendo num inimigo e no outro. O custo de energia vai ser 1. Vai ter a chance de congelar passivamente. E a chance de causar os Rebox, né? Que são os ataques acionais a partir do 4. Caiu de 75% para 60%. Então, aqui foi um nerf. Esse 65% para 60%. Porém, ela vai poder congelar aqui. E eu acho isso, sei lá, um pouquinho estranho. Porque ela já pode congelar passivamente aqui, né? Depois que ela utiliza aí essa skill. Eu não sei por que tem esse texto. Fala que ela poderá congelar. Já que ela realmente consegue congelar a partir do momento que ela usa um segundo golpe na luta. Mas vamos ver, né? Quando chegar aí a tradição dela. Eu faço uma nova gameplay para vocês testando a serafina bufada. Beleza? Continuando, temos a skill 2 aqui de custo 2 de energia. Passa a custar apenas 1 de energia e com duração de 2 rodadas que ainda permanece. Isso aqui é muito da hora. Eu achei, assim... Muito OP. Porque, tipo assim... Tá, o custo de 2 é um pouquinho caro, tá certo? Mas, pô, você tem 3 variações aqui de custo de energia. Então, para mim, ainda já estava bom no custo 2. Até mesmo para inibir alguns jogadores de... Ah, se eu quero usar essa skill. Ah, ela custa 2 no sobredor de energia. Não vou poder usar ela. Agora não. Ela custando 1 fica muito mais roubada. Eu não vou querer usar a skill do tornado porque o inimigo já vai tancar todo o meu tornado, por exemplo. Eu vou poder usar agora, sobredor de energia também, os corais. Que é uma skill de veras interessante também. E, por fim, temos aqui a skill 3 dela, né? Não, aqui no skill 2, quer dizer. Mas eu acho que aqui é erro de digitação, não sei. Skill 2, corrente de... Ah, as correntes. Custo 3 de energia. Ah, não. É skill 2, a corrente. Passa a custar apenas 2 de energia. Também achei desnecessário. Poderia estar custando 3 ou nem? Por que ainda vale a pena custar 3? Não é nem por causa do dano que ela causa. Realmente o dano é o dano mais me, para ainda mais que a gente vê o triângulo de ouro que causa quase o dobro de dano. Desde que a equipe seja toda de atacantes cósmicos, né? Além de ter a possibilidade de acumularmos dano físico aqui com a serafina, ela também poderá utilizar o congelamento passivo dela. Então, é muito roubado. Ela vai poder usar o congelamento passivo. Vai ter aqui também a ativação da reflexão de dano, que ela vai ativar aí na equipe toda. Então, é muita coisa que ela ativa só para usar essa skill. E além de controlar o inimigo também, para ele usar apenas ataque básico. Eu achei desnecessário esse tanto de buff. Eu acho que a personagem fica ainda mais OP. E realmente acredito que a antecedente está querendo que ela se torne a melhor personagem do jogo. Que eu já trouxe aqui no canal. Esses vídeos aqui, ó. Vou deixar os vídeos aí nos cargos da serafina. O que eu achei ao jogar com ela. Os upskill dela, né? Tem sete sugestões de upskill aqui também. E também de cinco características que retornam a ela uma das melhores unidades para ser lançada. E isso não tinha nem esse buff, né? Então, se vocês não viram esses três vídeos da serafina, eu vou deixar todos aí nos cargos para vocês verem. Então, a serafina está vindo com tudo. A antecedente está querendo trazer mesmo realmente um personagem quebrado. Essa semana também, eu vi que a galera está comentando em algumas notas que eu não achei agora. Que vai chegar o CR do Thanatos. Vamos ver se o CR do Thanatos vai ser, assim, muito quebrado para, tipo assim... Deixar a serafina como não a melhor personagem do jogo, mas... Eu não sei. Eu estou com muitas boas expectativas da serafina, galera. Eu gostaria muito de saber de vocês aí, se vocês acham que a serafina... Ou ela vai ser a melhor personagem do jogo, ou ela entraria em qual top melhor personagem do jogo. Lembrando que a gente... Lembrando que nós não avaliamos ainda ela nos duelos galácticos. Obviamente, eu vou trazer o gameplay dela nos duelos galácticos aí para vocês. Mas eu estou achando ela muito tapezinha. E seria isso. Serafina está demais aí. Ainda mais com essa redução de custo. Se tornando aí custo 0, 1 e 2, né? Ataque passivo e ataque básico de fonte de lamento. Custo 0. E aqui de 1, 1 e 2. Está muito bom esse balanceamento de energia dela. Então é isso. Esse aí foram, então, as alterações da serafina. Comenta aí o que você achou. Gostaria muito de saber também se vocês acharam necessário esse buff que ela teve. Vocês acharam que, pô, ela estava bem ruizinha, assim, para merecer um buff? Esse aí fica o meu questionamento sobre... Porque eu, sei lá, eu estou, assim, glorificando a serafina demais. Por isso que eu acho que foi desnecessário ela podendo ficar até desbalanceada aí no game. Mas gostaria de saber também os seus pontos de vista, né? Vocês concordam comigo que ela não merecia um buff? Ou vocês acham que, realmente, ela merecia um buff? Eu sei que sempre tem aquela galera, assim, a tem que bufar mesmo. Tem que lançar personagem quebrado para a gente correr atrás daquele personagem. E valer a pena o nosso investimento. Ainda mais que nós tivemos um Ayolos Divino, né? Recentemente aí, bem flopado. E, sei lá, eu ainda acho que ela já estava muito a pena. Não é o caso do Ayolos Divino. Mas eu acho que ela já estava bem redondinha, né? Mas agora, comenta aí o que você achou desse buff dela. Fica ligado, hoje à noite ainda vai ter mais vídeos da serafina. Acredito eu, hoje, amanhã, vai ter mais vídeos da serafina. Vai ter muito vídeo da serafina ainda no canal. De Cautas, combos, ela nos duelos galácticos. E ela, os Summons. Vai ter muito vídeo ainda da serafina. A serafina vai bombar essa semana. E é isso, vai deixando aí o que você gostaria de saber dela também, que eu não gostei aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho